Um abraço a você amigo internauta que curte a TV Esporte Alagoa no nosso canal no YouTube e eu faço um convite a você para se inscrever no canal, para participar conosco, para interagir, para deixar o seu like e poder desenvolver esse projeto. E outra coisa, interaja e deixe sugestões, diga assuntos que você gostaria que fossem tratados por aqui dentro da medida do possível, a gente vai estar atendendo a tua solicitação. O assunto de hoje é o CRB, na Série B do Campeonato Brasileiro e esse jogo complicadíssimo contra o América Mineiro, líder da competição. O CRB vem de duas pancadas, 3x0 para o Goiás, 4x1 para o Paraná, são sete gols tomados em dois jogos. A torcida é para que o CRB não volte a demonstrar uma instabilidade dentro da competição, não volte a ter uma sequência grande de derrotas, porque do contrário, ele vai brigar lá na parte de baixo da tabela. O campeonato ainda está muito apertado, por isso, resultados positivos de formas sequenciais ou resultados negativos de formas sequenciais lhe põem um salto para cima ou uma queda para baixo. Então, não dá para você pensar nesses dois jogos e não pensar na recuperação do CRB. Agora, o alerta. É absolutamente normal, normal, que mesmo jogando em Maceió, o CRB perca para o América. Que mesmo jogando no Castelão, o CRB perca para o Ceará. São duas equipes que vivem momentos melhores do que o Clube de Regatas Brasil. O CRB voltou a apresentar falhas que preocuparam no começo do campeonato. E mais, entendo que jogadores do CRB estão no momento técnico inferior àqueles em que o time esteve em uma longa sequência de jogos de invencibilidade. Ratinho caiu de produção, o time não voltou a encaixar, o técnico Dado Cavalcante tem tomado decisões equivocadas em alguns jogos e o CRB precisa mudar, precisa se reinventar para esses jogos, para fechar o turno e para tentar melhorar o seu desempenho. Lembro que no ano passado, o CRB fechou o turno com 33 pontos. Se nós fizermos a conta de que ele fecha com 28, com uma vitória contra o América, mesmo assim, ele terá 5 pontos de déficit em relação ao ano passado. Se ele perde para o América, essa diferença chega a 8 pontos. E isso é muito para um time que no retorno normalmente cai de rendimento. Ou seja, o CRB fez 33 no turno. Não conseguiu chegar ao G4 na temporada passada, porque a campanha dele no retorno foi uma campanha inferior. No retorno, a diferença está nos times com poderio para investir, para trazer reforços, para qualificar o elenco. E o CRB não possui essa condição. Ele está trazendo dois jogadores, o Eduardo lateral, o Emerson zagueiro, o Emerson jogador de 22 anos, que veio da portuguesa de São Paulo, que jogava a Série D do Campeonato Brasileiro. Não há uma correlação de por que jogou a Série D, não é um jogador de qualidade, mas é um atleta de 22 anos. Não acho que ele venha para ser titular. É mais uma opção que o time terá. E o Eduardo vem de uma fase ruim na equipe do Atlético de Goiás. O CRB, por exemplo, perdeu o Maílson e ainda não conseguiu repor essa peça. Ou seja, o time não tem essa opção de um jogador de velocidade pelos lados. Aquele jogador que desmonta o sistema tático do adversário, que desmonta um plano de jogo com drible, com arrancada, com velocidade. E olha que eu não acho o Maílson aquele jogador que se pensava que era, mas dentro das opções do CRB, era a melhor opção que o CRB tinha. Então, é um momento importante do campeonato onde o CRB precisa se qualificar, precisa mudar alguma coisa, até na própria forma de jogar, porque passou a ser um time comum, passou a ser um time marcado. E isso é ruim para um time que tem as pretensões que tem de acesso, de subir. Eu continuo entendendo que o CRB está fazendo uma ótima Série B, mas uma Série B dentro da minha perspectiva, que é uma perspectiva de manutenção, de não correr sustos, riscos de rebaixamento. Dentro dessa visão, o CRB faz uma ótima competição. Mas para quem quer, para quem acredita, para quem trabalha em cima do acesso, o CRB precisa de muito, mas de muito mais para continuar brigando, continuar sonhando. E olha que eu estou falando de uma diferença de três pontos. Mas, na minha visão, o CRB estacionou. O CRB não tem muito mais o que crescer. E os outros times vão investir, vão crescer muito. Notadamente, times como o Inter, Criciúma, o próprio Ceará, são times com potencial para crescimento. Não se enganem, Figueirense lá embaixo vai subir na briga, vai vir para a parte de cima. O próprio Goiás, do mesmo jeito. São times com poder de investimento e com a condição de dar esse upgrade, essa revertida na condição atual que o time se encontra na Série B. Vamos torcer para que hoje o CRB faça um grande jogo, consiga vitória contra o líder. Ele já mostrou que, em jogos onde ele tem uma situação equilibrada, ele consegue jogar de igual para igual com todas as equipes. Mas é preciso dizer que, nos últimos três jogos, contra Guarani, contra Goiás e contra o Paraná, o CRB viveu, dentro dos jogos, muitos momentos de instabilidade. E, contra times qualificados, essa instabilidade é fatal. Logo mais, tem CRB e a equipe do América Mineiro. Este foi a opinião na rede de hoje. Amanhã a gente volta com outros assuntos, com outras opiniões, aqui dentro da TV Esporte Alagoano. E, torne a minha relatively boa prova por João! .